Fala sua top! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Eu sou a Paula Letícia, seja bem-vindo a mais um vídeo top nesse canal. Se você já me conhece, chega chegando naquele like e se você não me conhece, ative as notificações e se inscreve nesse canal enquanto rola a vinheta mais linda que você já viu nesse Brasil. Vai! Cara, olha, foi difícil, mas eu sabia, eu tinha certeza que esse dia ia chegar, viu? Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero te pedir desculpa porque sim, minha base está aí, ó, toda machada no pescoço, toda correndo porque eu não selei e aqui ainda estou sem ventilador, sem ar-condicionado, então, minha amiga, é calor, moro no Rio de Janeiro, viu? E finalmente, gente, estou aqui para falar coisas boas, notícias boas, contar sobre sonhos para vocês, sobre coisas que eu conquistei e que eu estou muito, muito feliz. Para começar, vamos falar de uma coisa aqui, né? Aquela frase bem blogueirinha, mas que é necessária nesse exato momento. Quem acompanha esse canal sabe o quanto eu já batalhei, o quanto eu já sofri, já fiz, já fui, sabe? Que já pensei, já tentei realizar o tão sonhado, conquistar o meu espaço para poder fazer meus vídeos, fazer as minhas gravações que eram o meu estúdio e que não deu certo. Muitas vezes eu tentei de tudo que ajeito e não deu certo. E, enfim, finalmente, agora temos o nosso estúdio. Olha essa iluminação, Brasil! Ai, meu Deus, está top demais! Olha isso, olha que incrível! Não vai dizer para mim, diz para mim que a qualidade está maravilhosa, gata. E eu sempre sonhei com isso aqui. Eu sou uma pessoa que eu não ligo para muita coisa, mas entregar qualidade para vocês, né? Entregar uma boa qualidade para vocês é o que me faz feliz. Porque, cara, vocês me apoiaram em momentos onde que a minha própria família achava que eu não ia conquistar aquilo, que eu não ia conseguir aquilo. Vocês estavam lá me apoiando, me dando carinho, me dando muito amor e eu sou muito grata a isso. Então, o apoio de vocês, para mim, sempre foi muito importante, porque todo mundo precisa de apoio. Apoio e amor e carinho é tudo na vida de um ser humano, tá bom? Então, eu sou muito grata a vocês por isso. É por isso que eu estou aqui falando essas coisas para você. Porque você, para mim, faz parte, ó. Está aqui, ó, no meu coração, tá bom? Outra coisa que, mano, eu conquistei, gente. Eu conquistei, eu nem acredito. É a casa organizada. Minha casa não está bonita, não. Bonita ela não está, não, gente. A casa ainda não está bonita. Tem reforma pela metade, parede que precisa embolsar, parede que foi quebrada e ainda está parecendo um tijolo. Tenho ainda um cômodozinho que precisa de uns ajustes, né? Ainda não tenho quarto de casal, ainda estou dividindo o quarto de casal com meus filhos. Mas, graças a Deus, hoje tenho o meu estúdio, que é uma coisa que eu tinha muito, muito sonhado, porque na vida a gente precisa trabalhar para conquistar todo o resto, não é mesmo? E tenho também uma casa organizada. Isso, para mim, fez muita diferença na minha vida. Eu sempre senti que eu precisava organizar a casa para poder organizar tudo, organizar a minha vida, porque, na minha opinião, uma coisa está ligada à outra. Família completa trabalho, trabalho completa família, amigos completam a família. E, para mim, uma coisa está ligada à outra. E é preciso, sim, estar em equilíbrio e estar em ordem com tudo isso para ser feliz. Pelo menos é assim que eu me sinto, tá bom? Então, eu sentia essa necessidade de organização. Não é uma casa linda, chique e tal, mas organizada, sabe? Porque uma casa organizada fica confortável para a gente, facilita muito a vida. E como eu sou uma dona de casa, que quero ter a minha casa, ter a minha família, mas também investir no meu trabalho, investir na minha carreira, sonhar e realizar os meus sonhos, eu preciso de muita organização para conseguir dar contas de tudo. Porque, afinal, eu tenho dois filhos, um vai fazer dois anos ainda. Então, já viu que a missão não é fácil, mas também não é impossível. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu não estava preparada para muita coisa a qual Ele me presenteou, né? Me presenteou. Eu sei que eu não estava preparada. Mas eu sou muito grata porque esses presentes, mesmo com a minha falta de preparo, eles me ensinaram muito, me tornaram muito mais madura e me abriram muito mais a mente. Então, eu estou muito feliz, gente. Eu sei que, para muita gente, o que eu estou contando não é nada. Tipo, ah, grandes coisas. Ela conquistou um espaço para gravar e conquistou uma casa organizada. Mas, para mim, que tinha uma vida muito tumultuada, que tinha uma vida com muitas emoções, com muitos problemas, com muitos conflitos, estar do jeito que eu estou hoje, para mim, é um estado de espírito chamado paz, tá? Então, para mim, é enorme. Eu sei que para muita gente pode não ser nada, mas, para mim, essas conquistas fazem muita diferença na minha vida. E, daqui em diante, vai ser tudo muito mais leve, porque já está muito mais leve. Eu desapeguei de muita coisa, desapeguei de muito conceito, desapeguei de muita crítica. E agora vocês vão poder me ver 100%. Eu sempre fui muito verdadeira com vocês, mas eu não era 100%, porque eu sempre estava desconfortável com alguma coisa. Não em relação com vocês, mas aqui, do outro lado, comigo, com a casa, desconforto com as críticas. E agora? Isso tudo acabou, meu amor? Agora vocês vão conseguir me ver 100%. E eu espero poder ajudar vocês a serem 100% também na vida de vocês, viu? Porque, afinal de contas, esse canal é voltado para mulheres. Para mulheres. Que eu acredito que nós, mulheres, somos poderosas. E que, juntas, podemos mudar esse mundo, tá bom? E é isso. Também temos agora, sim, um conteúdo definido, um nicho definido, mas nada que me defina, nada que me aprisione, nada que não me deixe ter asa. Porque eu vim nesse mundo para ter asa, querida. Eu sou uma borboleta, tá? E eu preciso voar, assim como você também. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein? Ai, gente, essa organização tá linda, né? E, ó, tô com o brinco que a Sussu me deu, Sussu. Esses brincos são lindos, Sussu. Ah, Sussu. Gente, olha que brinco maravilhoso. Ai, eu amo ganhar brinco. Eu amo, amo, amo ganhar brinco. Ainda mais quando minhas amigas sabem o meu gosto. Maquiagem tá toda derretendo. Mas eu tô linda com esses brincos. Um beijo, gata. Fui. Quem am I to disagree? We've traveled the world and the seven seas. Everybody is looking for...